Fala rapaziada, beleza? Bom galera, eu tô aparecendo aqui no início do vídeo né, pra dar uma explicaçãozinha bem breve pra vocês sobre um acontecido aí né, durante as gravações do vídeo. No final, quando eu tava colorindo, eu acabei perdendo a gravação, tá? Acabou perdendo uma boa parte da gravação colorindo, porém lá no final do vídeo eu vou explicar certinho pra vocês, tá? Porque esses vídeos, eles dão muito trabalho de fazer, primeiro eu desenho, faço a coloração, depois eu narro por cima pra deixar tudo bem explicadinho pra vocês, tá? Então espero que vocês tenham compreendido essa parte aí, beleza? Deixa um gostei aí no vídeo, se acaso você gostar desse tutorial, certo? E você pode também dar outras sugestões de tutoriais aí no comentário, beleza? Aqui é o Jumai Marcel e vamos pro nosso tutorial, é nóis! E vamos lá galerinha desenhar essa incubadora super massa do FreeFaz, hein? Então mano, não esquece não, cara, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, beleza? Faz o seu desenho e me marca lá no Insta também, tá? Que aí eu vou conseguir ver o seu desenho, beleza? Vamos começar aqui ó, já bolei a parte da cabeça, ele vai tá de lado, certo? Vai ser um desenho lateral, e se você acompanhar todos esses passos que eu tô deixando aqui Pausando o vídeo, fazendo com calma, devagar, eu tenho certeza que você vai conseguir, beleza? Se você é novo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal Que dá aquela força também, certo? Pronto, vou bolar toda a partezinha aqui, porque vocês sabem, né? Quem acompanha o meu canal, sabe que eu gosto de bolar antes Uma partezinha que é o esboço, todo o bonequinho dele Pra depois que eu venho e faço todos os outros detalhes, tá? Então vou fazer aqui ó, todo o tracinho do meu bonequinho, certo? Pra poder deixar tudo certo aí Tô fazendo aqui a parte da barriga dele, né? Do abdômen dele Nessa partezinha aqui, vai ser o ombro Eu sempre costumo fazer essa bolinha aqui no ombro, né? Pra deixar um destaquezinho bem bacana E vai facilitar na hora de fazer os outros detalhes Aqui eu vou descer a parte do braço Logo depois eu vou engrossar um pouquinho só mais Essa parte do braço, do personagem aqui Pra ficar uma coisinha mais legal, né? Ficar uma coisinha mais proporcional também Certo? Pronto Aqui eu vou descer a cintura É só você acompanhar desse jeito mesmo Pausa aí e faz o seu desenho tranquilo Ok Pra cintura, eu costumo dividir ela, ó Eu tenho a base do abdômen, né? Eu tenho o peitoral E agora eu vou dividir aqui A base da cintura também, tá? Fazendo todo o detalhe de divisa mesmo Beleza? Agora nessa parte aqui eu vou fazer o braço, né? Já tem o antebraço lá dele Que é a parte do músculo Agora eu vou descer o braço aqui Até o pulso Quando eu chego no pulso Eu faço uma divisão também Eu sempre costumo fazer essas divisas, né? Dividindo o desenho assim todo, né? Porque eu vejo ele como realmente um boneco, tá? E esse boneco ele vai me mostrar Muita proporção de outras partes do desenho Certo? Pronto Já vou dividir a parte da coxa Aqui nesse canto Beleza? Ok E vou dividir desse outro lado também Certo? Aqui nessa parte da coxa Desse lado Eu vou só ajustar Fazendo um tracinho a mais aqui no canto Pronto Pra parte da mão não detalhe muito, cara Eu só faço meio que um quadradinho Pra chegar mais ou menos ao tamanho da mão, tá? Só pra pegar a proporção da mão Beleza? Mas de resto eu não faço muita coisa não Tá? Aqui eu vou fazer a divisa, né? Onde vai ser Digamos que é os olhos, né? Do personagem Só que a gente sabe que ele tá usando aí Uma máscara Então vai gerar alguns Alguns efeitos diferentes No desenho Beleza? Pronto Essa partezinha aqui Eu vou usar essa canetinha E vou começar agora Todo o desenho com essa canetinha É uma caneta Nankin Da marca Unipin Eu tô usando a ponta 05 aqui Certo? Pronto Ó Como eu tenho a linha no meio Eu posso fazer aquela parte do olho Do nosso personagem Da skin, né? Beleza? Então essa linha do meio Ela vai servir muito pra isso E de lá de cima do círculo Ó Eu já pego cortando Nessa parte do olho Dele aqui Que vai ser aquele capuz Né? Que ele tem um capuz preto Tá? Essa é a skin de fogo Né? Aquela skin A primeira lá de fogo Eu achei ela muito bacana Cara Na verdade Eu gostei de todas Eu achei muito bonita Todas Mas essa de fogo Pra mim É a que tá mais massa Lá no desenho Lá no Na incubadora Pronto Beleza Ó Já fiz aqueles detalhes Agora que é como se a gente fosse Vestir todo esse bonequinho Né? Então vou colocando Vários detalhes nele Até que a gente consiga Vestir ele todo Beleza? Pronto Essa partezinha aqui Ele tem meio que uma divisa Tá? Que é tipo uma outra parte De tecido, né? Que fica meio pendurado Nas costas dele E tem essa partezinha Da frente também Então é isso que a gente Acabou de desenhar ali Só um pedacinho Né? Só uma partezinha Essa outra aqui É a parte do Da touca dele, né? Da parte do capuz Na verdade Então vou fazer aqui, ó Lembrando que ele tem um relevo Assim pra trás mesmo A gente tem o desenho da cabeça Mas ele tem um relevo Lá pra trás, né? Porque o capuz Ele vai ficar bem preenchido Na parte da cabeça Aqui nessa partezinha Eu vou fazer O detalhe até o final, né? Que é essa parte do tecido Do pescoço dele Como eu já acabei de falar Ele vai ter uns outros detalhes aí Que a gente vai adicionar já já Beleza? Pronto Essa parte aqui Eu vou fechar Levando em sentido Em direção ao centro, né? Beleza? Aqui, ó Ele tem tipo Que um cinto no centro, né? Que segura Eu acho que é pra segurar Essa abertura, né? Dessa partezinha de tecido Que ele tem uma abertura Então esse cinto aqui, ó Tem essa fivelinha, né? E toda essa parte Vai segurar Tá? Pronto Aqui eu fecho Eu vou fechar Todo esse cinto, né? Essa partezinha do cinto A gente tem que deixar Todo fechadinho Tudo certo Beleza? Pronto E fechei o final, né? Também, ó Finalzinho tá todo fechado já A partir de trás dele Tá? De início Parece que Vai ficar uma cabeça Bem grandona, né? E um corpo pequenininho Mas não, galera Tenha calma aí Porque isso faz parte Da roupa Da vestimenta Certo? A vestimenta É que vai dar essa impressão De que a cabeça Tá bem grande E o corpo vai ficar pequeno Mas assim que eu começar A colocar esses outros detalhes Aqui Vocês vão começar a ver, né? Que vai dar uma modificada, né? Vai dar um volume a mais Ao nosso personagem, tá? Essa partezinha aqui É tipo uma parte rasgada Então ele fica acima do cotovelo, né? Da parte do cotovelo do personagem, ó Mais ou menos na parte do músculo Mesmo do personagem E vou fazendo esses outros detalhes Beleza? Aqui nessa parte É o seguinte, ó Já vou colocar um relevo aqui Da roupa dele Então olha só Como já começa A modificar, né? A gente já começa a ver Outros detalhes do personagem Já vê uma outra coisa Que fica bem legal, tá? Pronto Essa partezinha aqui Eu vou descer também Que é tipo uma costura, né? É como se fosse dividido Essa partezinha Então já fiz um lado E tô fazendo outro aqui agora Certo? Vai ter vários outros detalhes Que a gente vai colocar aqui, tá? Então não se preocupa Quanto essa parte aí Beleza? Ó Essa partezinha de baixo É tipo um cinto mesmo, né? Só que faz parte dessa jaqueta, né? Digamos que é uma jaqueta, né? Que ele tá usando aqui Então aquela partezinha Então aquela partezinha faz parte disso aí Ó Essa parte aqui agora do ombro É o seguinte Ele tem uma caveira, tá? Ele vai ter uma caveira do outro lado ali Certo? Então eu vou puxar esse traçinho aqui logo Vamos fazer alguns outros detalhes logo Antes de fazer o detalhe do outro braço lá Tá? Vamos fechar logo essa parte da cintura dele Aqui vai ter uma parte de vestimenta também Esse vídeo eu tô narrando, tá? Galera Eu faço o desenho primeiro Todo na calma Na paciência Pra depois narrar Então ele dá muito trabalho de fazer, velho Muito mesmo Mas agradeço a todos que deixaram um like aí Ó Esse triangulozinho Eu vou desenhar outro por dentro, né? Que é tipo uma fivelinha Desse cinto que ele tá usando aqui Essa parte da roupa Vou fechar aqui, ó Essa parte de trás E ele tem meio que uma ponchete Desse lado aqui, tá? Que é até um pouquinho grande, né? Vai mais ou menos na altura da mão Beleza? Pronto, ó Fechando Eu vou fazendo, né? Todos os detalhezinhos da ponchete Pra deixar ela com aquele efeito meio tridimensional, né? Que é como se a gente estivesse vendo ela lateral Mas a gente vê um pouquinho da parte da frente dela também Beleza? Ok Esses quadradinhos aí é bem simples de fazer, né? Eu vou fazer agora aqui o restante do cinto Claro que aqui no outro canto do cinto, né? No outro lado Ele vai ter uns detalhes diferentes aqui, ó Que é tipo um cilindro É como se fosse duas granadas, eu acho, cara Pelo que eu vi o desenho real mesmo ali Parece que são duas granadas E são bem bonitas, cara Na moral, são bem feitas Aí eu vou fazer aqui, ó Vou fechar esse cilindro E desenhar a parte de cima da granada, tá? Que é meio que um quadradinho aqui em cima E ele vai ter um... Como se fosse uma partezinha puxando assim pra baixo, ó Eu não sei dizer o nome disso aqui não, tá? É como se fosse, sei lá, uma maçaneta Algo assim Pronto Aqui embaixo é uma divisa da granada, né? Que vai ser preto depois Na parte da coloração, vocês vão ver E velho, caraca, mano Perdi uma boa parte da coloração Mas espero que vocês compreendam esse ponto aí, tá? Porque esse desenho, ele deu muito trabalho de fazer Beleza? Ok Fechamos aqui De boa Agora, essa parte aqui, ó Eu vou desenhar uma outra granada Que ele tem desse lado aqui também, tá? Pronto Fechando Mesmo estilo, beleza? A gente fica com a granada no mesmo estilo É como se ela estivesse um pouquinho mais escondida, né? Do que essa primeira granada, tá? Então, tendo isso feito Eu já vou puxar logo aqui Toda essa parte de baixo, né? Pra gente poder finalizar A parte dos braços, eu vou deixar por último Porque pra mim E eu tenho certeza que pra vocês É a parte mais difícil de desenhar Então, a gente faz ela por último Porque se a gente deixar o maior trabalho por último Fica melhor de fazer o desenho, né? A gente fica menos cansado Se a gente fizer as coisas mais fáceis primeiro Então, vou fechar aqui, ó Tem todo esse aparato da fivela ali, ó Que eu desenhei, tá vendo? Tudo dá pra vocês ver certinho, né? Pronto Aqui é o seguinte, cara Ele tem uma partezinha de uma roupa, né? Eu não sei se é rasgado Mas eu acho que não é não, velho É uma partezinha um pouco diferenciada Aqui embaixo desse cinto, tá? Então, vou desenhar todo o curvamento Dessa partezinha, ó Toda a parte curvada dela, tá? Olha lá, veja Que eu vou curvando tudo Gerando vários estilos de curva Até fechar cada um, né? Cada um deles Beleza Mais um aqui E nesse canto é bem fácil É só fechar, tá? Aí já dá um relevo da roupa Então, olha só Como eu falei no início, né? Parecia que a cabeça dele ia ficar bem grandona, né? Mas na verdade Não ficou, cara Era o relevo da roupa Que ainda faltava no personagem Beleza? Pronto Essa parte aqui é tipo um zíper, né? Então, vou fazer vários tracinhos E um corte no centro Beleza? Aqui agora o seguinte É só alguns contornos, ó Eu vou meio que contornar Tudo que eu já fiz aqui É como se eu estivesse desenhando Por dentro, né? Tudo de novo, ó Beleza? Que aí dá meio que um Um aspecto de costura da roupa Tá? Pronto Fechei aí Tranquilo Agora vamos primeiro pra esse braço aqui O braço direito, tá? Como eu falei Eu vou dar um leve relevo A esse braço aqui Eu vou deixar ele um pouquinho Mais grosso, né? Na parte do esboço Eu tava falando Essa partezinha eu levo até o pulso E no pulso tem uma divisa Tipo uma pulseira, tá? E essa partezinha dessa pulseira Vai ter outros traços Outras fitas Pronto, aí, ó Como eu falei Engrossei um pouquinho mais o braço Já ficou bacana E aqui eu vou desenhar As outras faixinhas, né? Dessa pulseira dele Que não é uma coisa muito difícil, não Ó É só uma pra um lado E uma pra o outro Tá? Pronto A parte da mão Eu acho que é a mais complicada Aí pra todos Então, essa é uma parte Você tem que pausar muito o vídeo Pra fazer, ó Eu faço o primeiro dedo, né? Que é o polegar Beleza? Ali no canto E depois eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou puxando Dividindo Tá vendo? Que eu faço várias divisazinhas Pra esse primeiro dedo E esse segundo Os outros dois dedos Do personagem Ele não aparece, tá? Os outros dois não aparecem Porque ficam meio que atrás Daquele segundo dedo, tá? Então por isso que fica assim A amostra é só três dedos Beleza? Depois tem a divisa da luva, né? A luva eu faço toda a divisa dele aqui Certinho, né? Toda uma partezinha aqui Beleza Agora tem o outro lado Certo? Que esse outro lado aqui É a parte que tem a caveira Ali do lado, né? E tal Ele é um pouco diferente Da primeira parte Que a gente já viu Certo? Vou fechar o traço do braço Aqui, ó Em cima Vou fazer mais um tracinho Ali no canto Embaixo Tá? Já já vocês vão ali, ó Aí Beleza? Porque aí senão o braço Ia ficar bem grosso, né? Ia ficar estranho Aqui nessa parte Eu vou desenhar a outra mão Mas como ela tá bem escondida Não vai ter muitos detalhes A amostra aí pra vocês, ó Tá bem escondida mesmo Tá vendo? Pronto Fechamos aí Então veja que os braços Já ficaram até legais, né? Pra o desenho Agora o seguinte, mano Vamos começar a detalhar A partezinha da caveira Primeiro eu vou fechar aqui Esse canto, né? Do jeito que eu mostrei Ali em cima eu deixo Essa abertura Porque vai ter um detalhe De relevo aqui dentro, ó Beleza? Por isso que ficou aquela aberturazinha No início, tá? E por isso que é importante Você sempre tá pausando O vídeo, né? Acompanhando aí Da forma que eu vou fazendo Beleza? Porque tá tudo em tempo real Não tem nada acelerado aqui Nessa parte do desenho Então fica bem fácil Pra vocês fazerem, né? Fica bem mais fácil Na verdade Beleza? Aqui eu vou gerando Os relevozinhos da caveira Aqui eu vou fazer A parte de trás dela Que inclusive é aberto, né? Essa parte de trás Então eu coloco mais um Um circulozinho aqui dentro E a outra partezinha Final Beleza? O restante A gente vê mais Em coloração, tá? Então é o seguinte, ó Eu tenho a coloração aqui Uma boa parte Vou mostrar pra vocês Mas não é todo Pronto, galera Agora que a gente apagou Toda a parte do desenho E eu só consegui filmar Uma pequena parte de coloração Mas o bom É que a parte de coloração Que eu consegui filmar Foi a parte mais necessária Que deveria ser filmada, né? Que é essa partezinha Que eu vou fazer Todo o preenchimento Da textura de fogo Do personagem Começando com o laranja Beleza? Com o laranja eu faço Todo o efeito de fogo Deixando umas texturazinhas E também tem tipo Número 7 Na parte da roupa Do personagem Da skin, tá? Então você vê Todos os detalhezinhos aí Que eu fiz diretamente Com o laranja Beleza? Não esqueça que nos dedos Também tem, certo? Agora eu vou vir com o vermelho Vou fazer umas pequenas manchas Com o vermelho Não vou usar muito no desenho Que é só pra dar um efeito a mais No nosso desenho, tá? Vou passar sobre toda a parte Do corpo dele aí Em algumas manchas Em cima do laranja Óbvio, certo? E depois eu venho com o amarelo E faço o preenchimento De tudo Aí a gente já vai ter Uma coloração bem massa Bem no estilo aí Do desenho Beleza? Agora é o seguinte Ó Essa foi a última parte Que eu filmei do desenho Tá? Antes de dar o erro aí Na câmera Essa partezinha Eu pego um preto Na parte da máscara Eu preencho todo E depois eu começo A fazer um monte De efeito Com o preto, tá? Pra depois eu vir Com as outras cores Beleza? Pronto, pessoal Agora, infelizmente Eu só tenho aqui Pra vocês O desenho completo Mas eu vou falar Cores que eu usei Pra vocês Fazerem aí Pra pegar uma noção Bem legal Como eu disse A parte mais importante Pelo menos Filmou, né? Ainda foi bom Que filmou Mas essas outras partes É o seguinte, ó Depois que eu fiz Todo o sombreamento Preto Eu passei Um cinza escuro Então por isso Que ele ficou Com um pouquinho Clarinho, né? Você vai ver Que ficou a parte preta E depois ficou Um pouquinho clarinho, tá? Pronto, galera Agora que estou Com o desenho, tá? Eu tinha perdido Todo o restante Da coloração Mas eu vou falar Aqui pra vocês Mais ou menos Como foi que eu fiz Essa coloração Pra ficar nesse estilo Aqui, certo? Então é o seguinte, ó Depois que eu fiz Toda a parte de sombra Do preto, né? Como vocês podem ver Tem muita parte Que está um pouquinho Mais escura, né? E tem uma parte Que está um pouquinho Mais clara Nessa parte Que eu fiz mais clara Eu usei um cinza Escuro, tá? Por isso que ele ficou Com esse aspecto Aqui Bem legal Certo? E depois Eu vim com o marrom Ok? Fiz todo esse detalhe Aqui Eu coloquei um preto Também na sombra Tá? No marrom Eu fiz todo esse detalhezinho Aqui, ó Aqui eu fiz de sombra O marrom E fiz aqui embaixo Também Beleza? Depois que eu fiz A sombra com o marrom Aqui Eu coloquei um laranja Tá? Passei o laranja Aqui Passei o laranja Na parte da caveira Também Beleza? Aqui ficou com um aspecto Bem bacana E era isso Que eu tinha perdido Na gravação, cara Justamente isso Eu ainda usei O cinza escuro Pra fazer uns efeitos Nessas partezinhas Que seriam brancas, né? Então pra não deixar Só o branco puro Eu coloquei Um efeitozinho Com cinza Beleza? Mas o nosso desenho Em si É esse aqui Certo? Eu vim perceber Só depois Que eu perdi Beleza? Mas eu espero Que essa explicação Tenha ajudado vocês, né? Quem acompanha o canal Há muito tempo Já tem uma boa noção De como eu faço Os tutoriais E se você é novo Aqui, cara Se inscreve aí Deixa um gostei Nesse vídeo, tá? Colabora com gostei Porque Nossa, mano Ele me deu tanto trabalho De fazer Esse desenho Que, velho Pra eu gravar de novo Ia ser muito difícil Eu tenho outras coisas Pra gravar aqui também, tá? Mas espero que vocês Tenham compreendido aí Valeu E até o próximo vídeo Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo